Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor Vamos com a entrevista com o médico João Paulo Falando a respeito dos jogadores que estão no departamento médico E também a renovação de contrato de Felipe Simplício Jogador da base Vamos acompanhar a reportagem Sou João Paulo Lafayette, boa tarde Boa tarde Se você fizesse uma geral do departamento médico e dos atletas que estão lá Vamos lá, primeiro vou começar por Pipico Está tratando uma lesão lá do Tô Juntamente com o Paulinho também que teve uma lesão na posterior E os dois, possivelmente a gente está liberando já Quando fizer 10 dias da lesão Que no caso seria segunda, terça-feira A gente já vai estar liberando conforme eles estiverem assintomados Outro atleta é Célio Que teve uma lesão no reto femoral na musculatura anterior da coxa Vai ficar afastado mais 10 dias lá no DM com a gente E após esses 10 dias iremos liberar ele para a transição O outro jogador é Júnior, o lateral Ele teve uma lesão no adutor A lesão dele foi um pouquinho mais grave Ele vai permanecer um tempo maior com a gente Em torno de 4 a 6 semanas E daí, provavelmente, conforme a evolução Estaremos liberando também ele para a transição Presidente, Cochastino Júnior Renovando com o Felipe Simplício Uma renovação importante para o clube Valorizando mais uma vez a prata da casa Sem dúvida alguma Acho que é um grande orgulho, um grande prazer De poder estar fazendo essa renovação Um jovem talento que tem despontado Desde o sub-17 E assim, a gente acabou evoluindo, queimando etapas Passou direto para a equipe do profissional Tem crescido, tem aprendido E a gente vê que é um jovem muito talentoso Que, além da sua qualidade técnica Ele consegue aliar a questão de grupo Então, assim, é um jogador muito querido por todo o grupo Tem se dedicado, é um bom filho É um bom aluno A gente também cobra muito isso Então, sem sombra de dúvidas Que, num futuro muito próximo Dentro de um curto espaço de tempo A gente espera estar colhendo frutos dele Servindo a equipe do profissional Tendo bons desempenhos Que dê esse fruto dentro de campo As alegrias da torcida coral Então, não tenho dúvida alguma NIT declara a evolução técnica do atleta Então, a gente espera Que essa linha de evolução continue E Felipe possa dar muitas alegrias A torcida coral Felipe, muito importante essa renovação Como reconhecimento do seu trabalho No clube, você cria da casa Sim, já fazia um tempo Que a gente via batalhando essa renovação O Ney sempre me perguntava Qual era o meu querer O meu querer era ficar aqui Sempre deixei isso muito claro Para o presidente, para o Ney, para o meu pai Que o meu desejo era ficar aqui O meu desejo era renovar E hoje, eu devo dizer que hoje Chega um dia mais feliz da minha vida Ou até mesmo quando eu estrei aqui no profissional Que foram dois momentos incríveis Que eu passei com essa camisa Então, eu tenho muito a agradecer O presidente Principalmente ao Ney Principalmente à minha família E aos meus empresários Que sempre estiveram comigo Me deram total apoio De estar aqui hoje Renovando o meu contrato Se Deus quiser, esse ano Vamos dar muitas alegrias A torcida do Tricolor Que a gente sabe Que a gente tem nossos objetivos Para conquistar Que esse grupo é maravilhoso Que só merece coisas boas E que daqui ao final do ano Ano que vem, no caso agora A gente vai dar esse acesso E essa conquista Para o nosso torcedor Renovando é um compromisso De trabalho dobrado Sim O que eu já treinava Agora é dobrar o trabalho Dobrar a cabeça Dobrar tudo agora Para se dedicar mais ainda No profissional E fazer o que eu tenho feito de melhor Escutar o que o treinador tem para falar E me dedicar mais ainda Desculpa